Amigas, notícia muito triste, eu não consegui me arrumar a tempo. Olha a minha cara, olha a minha cara. O Guilherme vai ter que pegar o bolo pra mim. Olha lá. Seja simpático, amor, dá um oizinho, né? Não, pode tirar a tampa. Eu peguei meu carregador? Peguei. Peguei, peguei. Ai, tu tem que fechar ali, caso eles apareçam ali, né? Não, não vou. Não? Tá. Sei lá. Eles estão pra limpar o prédio há muito tempo. Eu já falei pra vocês essa semana que a qualquer momento pode aparecer alguém ali limpando o prédio. E eu viajando. Mas não. E antes, o barulho de antes, eu não estava louca. É alguma coisa. Alguma coisa foi. Guilherme, assim, talvez foi um terremoto. Já acho um pouco exagerado demais. Mas acho muito forte. Um terremoto, acho muito forte. Mas, agora a gente tá indo pra almoçar. E, enfim, ainda falta a cobertura do bolo. Que não sou eu que vou fazer. Aí eu já vou passando pro setor responsável, entendeu? Agora a gente tá indo pro cá. Vou me maquiar lá mesmo. Pelo menos as minhas unhas estão intactas. Temos esse ponto positivo também. Tá cheiroso o bolo, lindo? Não, não pega, não pega. Para de comer o bolo, cara. Não comi nada do bolo. O Guilherme, ele tem a mania de, tipo assim, ó. Toda vez que eu faço alguma comida, ele começa a comer antes de todo mundo. E aí eu falo, cara, não come. Ó, não, não. Tu vai estragar. Ó, ó, ó. Olha o tamanho que ele queria tirar. Olha a lasca. Finge o que tu ia fazer. Finge o que tu ia fazer. Pessoal, vê. Pessoal, isso é só. Não, 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 não. Se a gente no próximo vídeo aparecer numa delegacia, você já sabe um porquê, né? Enfim.